Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didier Guiais, estamos aqui de volta na Equipe para mais um reporte para vocês. Hoje é uma quinta-feira, dia 21, nublada aqui, nublada, parece que em tudo quanto é canto, né? Vamos dar uma olhadinha, com exceção de China que deu uma melhoradinha, querendo montar um ombro em cabriço invertido. O nosso número lá era o 2236, chegou a bater 2234, dormiu acima e arremeteu o voo, né? Então, legal, é alguma coisa que está legalzinha. Hoje a gente conseguiu ganhar aquele 2324, também é super legal. Então aqui a gente tem um ar de melhora, uma arrumação de compra aqui bem de leve. Olhando para a Nikkei, Nikkei está bacana, naquela alta que a gente bem falado, era muita tendência para encaixar uma venda. A gente deu aquela cedida ali, então voltando. Hoje o número para romper é 12707, porque o canal vai subindo e esse número vai subindo. E o suporte também sobe agora para 12100 dentro desse canal aí. O que que deixa a gente cismadinho se perder 12233, né? Aí acho que a gente vem buscar esse 12100 aí. Caso contrário, enquanto isso, meu irmão, é pipa solta, vamos nessa. Vamos falar de Dax. O Dax montou um homem cabeça a ombro aí, quem quiser ver, nos 120 minutos. E perder 7900 não é bom negócio. Acho que a gente voltaria na faixa de um 7750, de pelo menos alguma coisa por aí. O que a gente precisa ganhar é o 7955. Legal para a gente sair andando. Por enquanto está ali perdendo tendência, então está mais para uma amarração. Londres 6495 com 6346, resistência e suporte. A gente está trabalhando, acho que o encontro aí, a gente vem buscar esse suporte, é 6343. Nasdaq, legal. O negócio do Nasdaq agora é romper esse 3251, que já o fez, vai sair o oficão do voo lá para 3300 e vamos embora. Vamos embora, né? A brincadeira lá na faixa do 3353, 4400, tudo funciona legal. É o que que segura esse negócio por enquanto? Que a gente não tem tendência, então a priori a gente tem uma amarração. Também não deve sair deslanchando, não. Nosso querido Tim Tones, sempre o mais vigoroso dos americanos, né? Uma situação parecida também com o Nikkei, porque tem uma tendência muito constante, crescendo, devagar, esse tipo devagar e sempre, né? Então, aqui o número, esse 14500 foi rompido, ótimo. Agora a gente vai tentar, obviamente, estar buscando suporte ali na faixa de 14, 750, quase 14, 800, mais perto da gente fala. Nós estamos agulhados de compra, já long, long time ago. E vamos bacana. O que que tem de especial aqui é que agora está soltando ali, fez a terceira figura do Dodista Reverso, que é uma figura de reversão autista no Candlestick. E isso dá algum ânimo melhor ainda do que a gente poderia ter aqui. E precisamos de uma barra positiva hoje, para que a gente referende essa figura, então, a figura que precisa de confirmação. De qualquer maneira, eu estou arrumado de compra, agulhado de compra, etc. e tal. E as chances são boas. A coisa só volta a arrefecer, a gente perdendo o 14,383, tá legal? Aí vem buscar esse 14,140, mas também sem muito susto. Falando de S&P, o negócio é ganhar aquele 15,56, que foi onde ficou o gap aberto dessas barras aí de trás, de 3, 4 dias atrás. Então, essa é a briga, a grande briga aí para o nosso amigo S&P. Ali, nós estamos sem tendência, tal, etc e tal. Então, eu acho que a gente tem oscilação entre 15,56, 15,60, qualquer coisa assim, e 15,43. No fundo, o nosso número era 15,27, a gente fez 15,30, 15,29, né? Então, esse aqui é o março 13, daí o negócio é ganhar 15,56 e se manter principalmente para cima de 15,47, que é a base do 1,2G ali. Falando de DI futuro, DIzinho 17, a gente é amarrado entre o 9,27, que tem um M aí de diário, e como objetivo em cima, na continuidade da alta, 9,49. É o estresse disso daí, tá legal? A gente está comprado a tendência, né, daquela mais empolgante da face da Terra, mas é uma tendenciazinha. Agora, enfraquecendo já, já está enfraquecendo, então, por enquanto, a gente diz que é comprado, mas já ficando, olhando, né, já com o dedo no gatilho para correr fora qualquer coisa. Dólar comercial, eu acho que a brincadeira do cara agora é fazer 2,0029, tá legal, em cima. E, embaixo, o 9832 é o número que vai segurando aí. A gente não tem tendência, então, são movimentos, é, meio chatos, né, meio na lateral, sempre uma barra cobrindo um pedaço da barra anterior, e aí vamos. Nosso IBOF, triste a coisa, né, amigos? O nosso encontro era lá nos 56.55.920, e a gente chegou a fazer 55.830. Então, acho que a gente fez ali o objetivo de fazer. Quais são os meus medos? Se por acaso, em umas 10, 12 barras, a gente desenhar um outro ombro aqui, deixa eu botar para cá para vocês poderem ver, que a gente desenha um outro ombro aqui, né, altura desse ombro, 57.820, 57.5, 57, pouquinho zero, tá legal? Então, se a gente faz uma alta até a faixa de 57.5 e volta a cair, e perder de novo esses 56.150, esses 55.900, meu irmão, pode bater continência e pular, tá legal? Aí, la maison va tomber. Então, aqui, a coisa está encapetando de venda. E aí, se for direto, né, 56.150, 55.920, nós tínhamos passado para vocês aqui o 55.120 já. A perda do 920 e do 120, seguida da mesma barra, nós falamos um dia, deflagra aí um movimento sério para baixo. Tá legal? A gente perdendo essa faixa dos 55.000 aí, tem muita gente, ah, vai para os 54.000, eu acho que se a gente perder os 55.000, a gente vai nos 50.000, lá 50.500, alguma coisa assim, 50 e pouquinho, né? Então, acho que a gente tem que ficar bem atento a realmente, 56.150 é o número da linha que a gente perdeu, tem um dia aí, daria um dia aí para se arrepender, então o dia seria hoje. Vamos olhar o índice, tem uma situação semelhante, também possibilidade de formar um ombro e um cabeçalho que não teria medo. Qual seria a altura desse segundo ombro aí? 58.000, mais ou menos, serve 57.8, 56 e pouco, 58 e pouco. E a perda seria dos 56.290, tá legal? Aqui a venda está se encaixando, e no caso queira perder, meio a 290.55.790. Meu amigo, The Snake Will Smoke, tá legal? Vamos falar agora de Petrobras, Petrobras, vamos lá, 9.16 o valor da linha agora, tá legal? Esse valor vem caindo, porque é um canal cainte, tá legal? E 18.59 a gente tem ele para deixar a coisa já derreter com mais índice. Aqui eu estou comprado, mas já vindo para a venda, então a coisa aqui, dizer que está bonita, não está não, né? Só se eu comprei 19.16 e seguido 19.56, aí a gente cria coragem realmente no papel. Ou se o papel vier a fazer suporte, a gente também cria coragem. Aqui a valizinha, também ganhando tendência de venda, etc e tal, isso é uma boa barra positiva que não adianta muito. Se não ganharse 33.07 rapidinho, rapidíssimo, rapidíssimo, tá legal? O objetivo 30.71, quase aqueles 10% que a gente tinha falado para baixo, 33.33, teria aí uma porção, quase uns 10%. Então, o panorama aqui, embora tenha saído a barra positiva, não é exatamente boa. Preciso ganhar 33.07, 33.43. Seguidinho, a gente pode de novo puxar o ar, tá legal? Enquanto isso, meu irmão, ar preso e dedo no ouvido, pode explodir. Ok? Vamos nessa então, pessoal. Durante o dia a gente fala mais, um abraço só, tchau, tchau.